Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Delinha e hoje eu vim compartilhar com vocês o porquê que eu resolvi parar de fazer progressiva em meu cabelo. Então, vamos à história do meu cabelo. Eu comecei fazendo alisamento na minha adolescência. Eu comecei fazendo aqueles alisamentos à base de amônia, depois guanidina, e aí surgiram as progressivas e eu acabei migrando para a progressiva. Ou seja, foram mais de 15 anos fazendo alisamento. A última vez que eu apliquei a progressiva foi no final de fevereiro desse ano, de 2024, e de lá para cá eu resolvi não fazer mais. Por alguns motivos, mas dois em especial. Número um, questão de saúde, gente, porque progressiva nenhuma faz bem para a saúde, seja ela ácida ou a base de formol, que é pior ainda. Mas nenhuma faz bem para a saúde e eu já vinha sentindo os reflexos disso em mim. E número dois, porque eu quero conhecer o meu cabelo. Porque como eu comecei a fazer química tão cedo na minha adolescência, gente, por questão de padrão, porque todo mundo queria ter o cabelo liso. Foi um padrão criado. E também por ser mais prático de cuidar, logo que o meu cabelo era volumoso, cacheado, e eu não sabia como cuidar, quis cremes usar. E também nem tinha lá atrás os tipos de cremes que tem hoje, gelatinas, mousses, para definir os cachos, controlar o volume, deixar o cabelo bonito. Então, ninguém sabia exatamente como cuidar do cabelo cacheado. Então, todo mundo aderia ao padrão do cabelo liso. E isso fez com que o tempo passasse e eu nem lembro como é o meu cabelo. Eu sei que ele é cacheado, ondulado, algumas partes, mas eu não sei como é o meu cabelo de fato, totalmente natural. Então, surgiu em mim essa curiosidade de saber como é o meu cabelo, sabe? Imagine passar a vida inteira escrava da química, né? A cada três meses ali tem que estar no salão, a raiz cresceu, acaba a bateria social, né? A pessoa já começa a não querer sair, começa a se sentir que tá feia, enfim. Mas eu já não tava feliz com isso. E é impressionante, conforme a gente vai amadurecendo, a nossa mente vai mudando. Porque até ano passado, por exemplo, eu jamais imaginava parar de fazer progressiva. Imagine, mais de 15 anos com cabelo liso, cabelo liso enorme, né? Meu cabelo era enorme, faz poucos meses que eu cortei. Eu fiz o primeiro corte, deixando ele mais ou menos aqui, né? E aí, agora recente, acho que vai fazer uns dois meses, eu resolvi cortar ele curtinho. Porque isso vai por dois motivos. Primeiro, pra mudar de visual, né? Tá aí outro ponto, eu jamais me imaginava de cabelo curto, jamais. Tá vendo como a nossa cabeça muda? Mas aí me deu vontade de mudar de visual, porque a última vez que eu tive um cabelo curtinho, eu era adolescente, né? Então, mudar de visual e também pra facilitar nesse processo de transição capilar. Porque é um processo que o cabelo fica com duas texturas, né? A raiz, né? Cacheada, crescida. E a parte que tá lisa. Daí, ele estando grande, é um pouco mais complexo de cuidar. E assim, ó, curto, é bem mais prático. Embora que ainda tenha bastante, parte com progressiva ainda. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que vai uns dois anos pra meu cabelo ficar totalmente cacheado, da raiz às pontas, né? Um tamanho, assim, bacana, mas que mais ou menos aqui, assim, o tamanho. Não tenho certeza, né? É só o que eu acho. Mas eu sei de uma coisa, gente. Eu tô muito feliz com a minha decisão. E isso até me impressiona, como eu falei, né? Porque até um tempo atrás, pouco tempo, eu jamais me imaginava parar de fazer progressiva, ter um cabelo curto. Porque, imagine, mais de 15 anos, cabelo liso e grande. E agora, assim, cabelo curtinho, né? É uma nova fase da minha vida, mas eu tô tão feliz, gente. Tão feliz. Sério mesmo. Eu não imaginava que algo assim pudesse me deixar tão bem. O fato de eu querer conhecer o meu cabelo. Querer assumir os meus cachos. Olhar, assim, ó. Quando eu olho, assim, agora, ó. Essa parte aqui. Que já tá aparecendo meus cachos, ó. Essa parte de baixo. Eu fico tão feliz. E eu já... Impressionante. Eu já acho tão bonito, atualmente, o cabelo cacheado. Antigamente, não, né? Quando eu não tinha uma personalidade própria, né? Quando eu só olhava padrão. Padrão de cabelo liso. Só cabelo liso era bonito, antigamente, né? Mas, hoje, eu já olho pro cabelo cacheado e acho lindo. Quando eu vejo as pessoas de cabelo cacheado na rua, eu já fico me imaginando, né? Quando o meu cabelo tiver totalmente, né? Da raiz, as pontas cacheadas, né? Aí, eu já fico olhando penteado na internet. Eu já fico olhando cremes bons. Gelatinas pra finalização. Enfim. Mas, eu preciso ser um pouco sincera. O processo de transição capilar não é fácil, gente. Porque a gente fica, o quê? Com duas texturas no cabelo. O cabelo, tipo, não fica bonito, né? Tem momentos que a cabeça da pessoa parece um capacete. Porque a raiz fica alta, né? E a parte que tá lisa fica baixa. Dando a aparência que você tá com um capacete na cabeça, né? Enquanto, como eu falei, não crescer totalmente, pra ficar totalmente, uma textura, uma única textura, né? Totalmente cacheado, você tem que passar pela transição. E a transição não é fácil. Mas, mesmo não sendo fácil, em nenhum momento até aqui, eu pensei em desistir. Porque eu também tinha essa dúvida, né? Será que eu vou conseguir passar pela transição? Aí, eu ficava imaginando que em algum momento eu ia desistir e ia querer voltar a fazer a progressiva. Tem até um pouco aqui, ó, que eu vou doar pra alguém que queira, né? Mas, não, gente, até aqui não me bateu essa vontade. E acho que não vai bater, porque cada vez mais eu fico curiosa pra ver como vai ficar o meu cabelo. E eu tô muito feliz com a decisão. E é isso, minha gente. Só ressaltando uma coisa. Esse vídeo não é um vídeo pra lhe desmotivar, pra lhe incentivar a parar de fazer progressiva. É um vídeo mais que eu tô compartilhando. É a minha decisão, gente. Certo? Se você gosta do seu cabelo liso, gosta de fazer progressiva, continue. É o seu gosto, né? Cada um faz o que quer, né? Eu vim compartilhar apenas essa decisão, tá? E compartilhar que eu tô feliz com essa decisão, como eu falei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, colabore com o seu like pra o YouTube entregar esse conteúdo aqui, ó. Esse vídeo pra outras pessoas. Também tem uma nova ferramenta chamada Raipá. Ela fica ao lado dos comentários quando você raipa, você me ajuda a alavancar, gente, esse vídeo aqui e o meu canal. É isso. Espero que tenham gostado. Forte abraço e fiquem com Deus.